Oi, eu sou o Thiago Reis e hoje, galera, iniciando o meu terceiro vídeo, amém? Glória, Senhor! Três vídeos em seguidinha aqui pra vocês, somente utilizando nerfs, vidro blindados. Eu desafiei agora, mulecado, segura aqui, Teco. A gente tentou atirar com todas... Olha o que acontece com o meu chumbinho. Quando bate no vidro. Quando bate no vidro, mano. Olha aqui como ele é. Deixa eu ver. Olha isso aqui. Moranga. Dá até no vidro nesse? Essa não é a erfezinha aqui. Essa não é a erfezinha. Essa aqui quebrou. Olha como que é a bolinha da minha. Olha como que é a bolinha da minha. Ah, duvido isso. Teco, então faz o seguinte. Você vai colocar a GoPro e agora a gente vai tirar com arma de chumbinho. Tem essa aqui do Gui. Você sabe a calibragem dela? É bastante forte. Só que ela é mais fraca, só que a esfera é dura. Agora eu quero ver, ó. Não amassa igual a gente aqui. Você vai quebrar a minha arminha. Vai quebrar. O impacto é seco. Ah, vai quebrar, Renato. Não, Renato. Vai quebrar. Quebrou. Saiu. Então vamos. Vamos. E, Renato, qual que é essa aqui? Essa aqui, ó. Essa aqui é uma moradu para Ross. Mano, isso aqui provavelmente vai ser a única. E, ó, tem isso aqui também. Marcos de recuro de 60 libras. E tem a beça também. Cadê a beça? Tem que tirar a beça. Então, bora, rapaziada. Bora pro GoPro e ver se uma arma de chumbinho consegue quebrar um vidro blindado. Beleza, rapaziada. Podem começar a tirar. Mas, pera, um de cada vez. Para eu poder filmar. É, pode ver. Uma arco e flecha. Vamos ver se uma... Nada. 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 Eu? Vai levar o Renato, ó. Agora eu? Nada. Opa. O Dugui fez um trincadinho. Nossa, ciara. Olha o do Kiko. Agora o do Kiko. Olha o tamanho do Kiko. Vamos ver o do Kiko. É agora. Vida frente. Uou! Ah. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Uou! Vida fria. Vida fria. Vida fria. Que isso? Mano, olha o tiro. Olha o que isso? Mas não varou. Não varou? Não. Fica atrás então para nós ver. Tem coragem? Não, não. Vamos de novo. Depois de muito bate-boca. Eu quero ver se uma arma de chumbim consegue quebrar um vidro. Vai, pode arregaçar. Pode arregaçar. Eu vou atirar no mesmo lugar. Fala hora. Mas você está errando. Vamos lá. No lugar ali, ó. No cantinho. Olha lá. No mesmo lugar. Vizinho, mano, dessa cena. Uou! Nossa! Pista fria! Pista fria! Pista fria! Vem cá, mano. Vamos ver o resultado? Vamos ver o resultado. Oh, Leon. Ah, não. Eu também quis fazer o strike. Olha, esse primeiro também. Eu atirei só no mesmo lugar. O alt-flash aqui onde eu acertei. Mas ninguém conseguiu varar o vidro, mano. Não tem como, não tem como varar. Olha esse lado. Nem trinca esse lado, ó. Nada, nada, nada. Caramba, o mone é muito forte, velho. Mas tá aqui, ó. Mas tá aqui, ó. Mas perto. Porque, tipo assim, se derrota assim. Tá com a pedra, ó. Sabe o que o cara faz? Ele abaixa o vidro e fala, ó. Blindado. Vou dar um tiro aqui, então. O que o Renato fez, ó. Sai, deixa eu sair daqui. Não, 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 Gui. Não, Gui, não, Gui. Não, não, Gui. Só terminou de quebrar mais, ó. Não, não. Só terminou de quebrar mais. Vamos lá, cadê o Renan? Renan! Vai, cadê o Renan? 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 Acabou mais boa ali, Thiago. Vai lá, Thiago. Acabou. Ó, pista quente, hein. Morbinha, é muito forte a sua, Renan. Tá no cantinho. E eu vou tentar acertar ela de novo. Acerta em cima, acerta em cima. Nossa, é ruim de milho, hein, meu. Fui, acertando no mesmo lugar, hein, Teco. Viu? A primeira foi boa. Vai, irmão. Calma, como que puxa o negócio aqui? Já tá puxado? Dá, dá, dá pra quem sabe. Dá, hein. Perdeu a ponta. Foi lá no Rio. Legal, né? Não vai varar. Ele vai trincar, querido. O do Renan vai começar daqui a pouco. Pode ser com o Renan. Pisa fria, pisa fria. Vamos ter uns cautelas aí, né? Vai, Gabi. Olha pra cima, Gabi. Pista quente. Agora vai atravessar, Tiagão. Pista quente. Vai, Renan. Olha lá, agora... Pista quente. Paz, hein, Renan. Paz, aquele cantinho lá. Não some, o bagulho. Paz, você não enxerga, o bagulho. Dá o desespero. Sai da frente, saiu. Vamos lá, rapaziada. Pista quente. Oh, atravessou. Atravessou. Aleluia, alguém decidiu fazer alguma coisa. Então pra assaltar, eu tenho que... Caramba. Acertou o motorista. Olha isso, mano. Bem no motorista. Deixa eu puxar, deixa eu puxar. Não, não. Pode ficar? Não, mano. É a tua do vídeo é essa. Então pra assaltar os outros, você tem que andar com uma dessa, então. É prova de barra, não é prova de flecha, né? É, faz sentido. Pai do céu, varou o bagulho. Mas eu acho que varou, Ti, porque ele já tava frágil. Porque, ó, já arrancou uma parte aqui. Não, mas não pode varar. Só que pode. Não pode, é tipo, não é bala, né? Bala é o impacto. É tão forte quanto o 5,5 mil. Então, agora eu vou ter que comprar outra agora pra gente ter essa karma real. Então compre. Vou comprar. Tem mais um ainda, tem dois, tinha dois. Não, compro de outro carro agora. Ó, Jota. Vem ver. Olha os meus tiros aqui, mano. Mas tá vendo? Ele não atravessa. Não, nem chega perto. Ele nem chega a cortar a mão. Você só deu, você só tirou aqui. Só. E com seis tiros, não varou. Ó, deu um, dois, três, quatro, deu um, cinco tiros aqui. Isso é nessa região. Ó, o único bagulho que varou. A flecha varou? A besta. Meu caramba, mano. Mas chumbinho tem que, acho que, muito tirinho mesmo. Eu vi a tua, a tua superpotente, né, mano? É, mas ó, aqui, a minha foi aqui, ó. Mas não varou também. Entendi. A única foi a... Vai tomar as capas. Então, cuidado. Um dia, se eu tiver com a viatura, alguém tiver com a flecha, cuidado. Então, essa, mano, é essa de aldeia. Que negócio forte, mano. Que massa, velho. Bom, gente. Eu vou tirar de novo, hein. Você vai? Mais uma? Tá, vou fazer a tampa aqui, então. Gente, a pista tá fria. Lembrando que a gente tá com óculos, tudo certinho. Daqui a pouco a GoPro não pressa mais. É, só para ela. A gente tá de óculos, tá certinho. Não, Renato, vai dar mais um tirinho. E, gente, de verdade, que experimento legal. Eu vou comprar outro vidro agora e vou levar ele num stand de tiro certinho, né, fazer com arma real, com toda a segurança. Nossa, tudo bonitinho, até para o YouTube entender que tá tudo bem certinho. Sim. Para a gente trazer esse tipo de vídeo, que são experimentos que eu gosto demais, beleza? Vambora. Agora, gente, o Renato vai fazer mais um... Um disparo. Um disparo. Quer ver, a peixe tá meio ruim, bem velha. Ah, tá bem... Nossa, faz tempo que você tem essa besta, desde a primeira casa lá. Eu não inscrito, mano, isso aqui. Foi mesmo. Ixi, nem entra. Vamos lá, galera. Filma lá, Teco. Pode dar zoom lá. Isso, deixa lá no vidro. Vai, reacerta, hein? Nossa. Nossa, não furou, mano. Caraca, mano, é muito forte um vidro blindado. Ó, mas é porque não era uma flecha nova. Mas se fosse uma flecha nova... Agora, deixa eu perguntar aqui. Ô, Jota, você já alguma vez na sua vida atirou num vidro blindado? Não. Você quer ter essa experiência? Eu quero. Quer mesmo? Eu vou pedir outro desse, a gente vai lá em um stand, que o Renato falou que tem aqui pertinho, mano, e não vai cantar uma real. Cada um da sua. Fechou. E vamos bagaçar um vidro blindado. Demorou. Vai ser. Hã? Imagina. É um nervoso. Eu não tenho vontade? Eu não tenho vontade de dar um tiro no vidro blindado, mano. Eu quero saber, tá ligado? Como que é o comportamento do vidro com um tiro real, tá ligado? Exatamente. Então, a gente vai fazer esse vídeo também, que são... Mas você tem arma? Tenho. Cadê? Tá chegando? Tá só no pé. É, mas no stand eu consigo. No stand eu consigo. É muito bom. Eu já vi em arma, tá? É muito bonito. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever, deixar o like. E é isso. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho